Olá, bom dia. Estamos começando mais uma edição do programa Conecta com o resumo dos trabalhos parlamentares aqui em Florianópolis. Hoje, mais uma vez com o jornalista da Rádio A.L., João Guedes. Bom dia, João. Bom dia, Eliane. Bom dia a todos que nos acompanham. Bem, a gente começa falando justamente sobre os trabalhos na sessão de ontem à tarde. Três medidas provisórias aprovadas, é isso, João? É, Eliane, o plenário aqui na tarde de ontem aprovou a admissibilidade de três medidas provisórias de autoria do governo do Estado. Uma delas é a MP 238, que ela autoriza que o governo catarinense faça o ressarcimento a hospitais que são administrados por municípios ou pelo próprio Estado de recursos, o ressarcimento de despesas que esses hospitais tiveram na contratação de transporte aéreo ou de UTIs móveis para transferência de pacientes para outras localidades para atendimento em terapia intensiva. Isso, pacientes que tenham diagnóstico ou suspeita de Covid-19. Esse ressarcimento também pode ser feito para compensar despesas para a contratação de pessoal temporário para atuar nas unidades de terapia intensiva também com os pacientes de Covid-19. Esse ressarcimento é válido para despesas ocorridas entre 1º de fevereiro e 18 de março de 2021. Bem, uma segunda medida provisória, ela suspende até o dia 30 de junho a obrigatoriedade daquela manutenção das metas de alta e média complexidade nos hospitais do Estado? Exatamente. É que os hospitais, quando eles prestam serviços para o Sistema Único de Saúde, eles têm uma previsão de metas, principalmente na área de média e alta complexidade, elas têm uma previsão de metas, por exemplo, de número de cirurgias para receber os recursos que estão previstos do Sistema Único de Saúde. Acontece que com a pandemia, muitas dessas cirurgias acabaram sendo canceladas e se houvesse a obrigatoriedade desse cumprimento das metas, os hospitais não receberiam os recursos que estavam previstos nesses acordos com o Governo do Estado e com o Sistema Único de Saúde. Então, por isso, foi feito no ano passado, a Assembleia aprovou uma lei de autoria do deputado José Milton Schaeffer, que suspendeu a exigência dessas metas até 31 de dezembro e essa medida provisória, que teve a admissibilidade aprovada, ela estende essa suspensão, ela suspende essa exigência até o dia 30 de junho, agora de 2021. A terceira e última medida provisória aprovada, ela trata de uma prorrogação de serviços contratados da PM? Isso, ela permite que a Polícia Militar prorrogue o pessoal que é contratado de maneira temporária para o serviço, contratado para o serviço auxiliar temporário da Polícia Militar. Ela permite que essa prorrogação seja feita por 60 dias, prorrogáveis por mais 180. Essas pessoas, elas atuam na área administrativa da Polícia Militar e se não houver essa autorização, essas pessoas seriam dispensadas e aí a polícia teria de fazer um rearranjo do seu quadro, muitas vezes tendo de tirar policiais da rua para atuar nos serviços administrativos da polícia. Essas três medidas provisórias, elas tiveram a admissibilidade aprovada. Isso significa que a Assembleia concorda que elas cumprem a legislação das medidas provisórias, que elas são iniciativas do governo necessárias e urgentes. Agora que o plenário já confirmou a legalidade delas, elas seguem para a Comissão de Finanças, que vai analisar o mérito dessas medidas provisórias e elaborar o projeto de conversão em lei, que aí volta aqui para o plenário para que essas medidas provisórias virem leis estaduais definitivas. Bem, saindo da sessão ordinária, ontem também foi dia da reunião da Comissão de Trabalho, não é, João? Um projeto de autoria da CPI da Ponte Ercílio Luz foi aprovado durante a comissão ontem. Exatamente, é o projeto de lei número 230 de 2020, que foi elaborado pelos deputados da Comissão Parlamentar de Inquérito da Ponte Ercílio Luz. Essa comissão, ela teve os trabalhos realizados em 2019 para analisar eventuais irregularidades em todos os contratos que foram firmados pelo governo do Estado nas últimas décadas para serviços de manutenção da Ponte Ercílio Luz, para manutenção e reforma, reforma que foi concluída no ano passado. Pois bem, esse projeto, ele prevê, ele cria uma norma para que os fiscais das obras, fiscais de obras aqui do Poder Público Estadual, comuniquem aos seus superiores eventuais paralisações nas obras. A ideia é que toda vez que uma obra fique parada por mais de 30 dias, que haja essa comunicação para o superior do fiscal da obra e que ele faça a comunicação à Secretaria de Estado responsável por aquela obra. E essa secretaria deve comunicar à Assembleia Legislativa, ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas para que essas instituições, esses poderes que são responsáveis pela fiscalização dos atos do Estado tomem as suas providências para ver por que aquela obra está parada, o que está acontecendo, o que é importante, porque afinal de contas uma obra parada significa prejuízo para a população catarinense. E a alteração de lei, um projeto altera alguns artigos do Código do Meio Ambiente aqui no Estado? Assim, foi aprovado o projeto de lei número 426 de 2019, que é de autoria do Governo do Estado, que ele altera dois dispositivos da legislação estadual que trata de efluentes, do despejo de efluentes em rios, por exemplo. Essa é uma questão simples, na verdade, ela busca adequar a legislação ambiental estadual a dispositivos que já existem na legislação federal. O objetivo é evitar conflitos entre a lei estadual e a lei federal e dar mais segurança jurídica aqui para a operação aqui no Estado. Isso é uma questão que envolve, por exemplo, muitas indústrias. Também passou nessa comissão um projeto de lei que é da deputada Marlene Fengler, que trata da oferta de alimentação especial na merenda escolar para crianças que têm diabetes, hipoglicemia, doença celíaca e também intolerância à lactose. A legislação estadual já prevê que haja esse fornecimento da merenda específica para essas crianças, mas esse projeto de lei da deputada Marlene Fengler, ele obriga que o diretor de cada escola, no início de cada ano letivo, faça uma verificação se há nessa unidade escolar alunos com esses problemas de saúde. Vamos dar uma voltinha para as nossas redes sociais. Tiago, bom dia. Quais os destaques você nos traz hoje? Bom dia, Ariane. Bom dia, João. Bom dia a você que está nos assistindo. Bem, hoje o deputado na rede é com o deputado Padre Pedro Baldeceira. O deputado traz um projeto que inclui as agroflorestas na política estadual de desenvolvimento rural. Esse projeto já foi aprovado aqui na Assembleia e o objetivo, conforme o deputado Padre Pedro, o autor da proposta, é garantir que as famílias que trabalham com agroflorestas sejam contempladas nas políticas estaduais, federais de crédito, assistência técnica e desenvolvimento rural. Então, se você quiser saber mais sobre esse projeto, sobre essa lei já aprovada, você pode chegar lá no Instagram do deputado, que é o arroba PE Pedro Baldeceira. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Valeu, Tiago. Muito obrigada. E ontem, ontem foi dia de uma visita do Executivo aqui no Parlamento catarinense. Um conjunto de quatro projetos de lei foram encaminhados, né, João? É, são quatro propostas do Governo do Estado, né, são dois projetos de lei e duas propostas de emenda à Constituição que foram trazidas aqui pelos representantes do Governo do Estado. O governador Carlos Moisés estava em Brasília ontem, né, então a Assembleia Legislativa, o presidente aqui da casa, o deputado Mauro de Nadal do MDB, recebeu no plenarinho da casa o chefe da Casa Civil, o Eron Giordani, e também o secretário da Agricultura, que é o deputado licenciado Altair Silva, também o secretário de Desenvolvimento Social, Claudinei Marques, e o secretário de Desenvolvimento Econômico, Luciano Bulligon. Na verdade, é um projeto de lei, duas propostas de emenda à Constituição, e também uma emenda a uma medida provisória que já está em vigor, uma medida provisória do Governo do Estado, que foi a medida que criou o SC Mais Renda, que é um auxílio emergencial apenas para o Estado de Santa Catarina. Esse auxílio foi publicado, essa medida provisória foi publicada quando a vice-governadora Daniela Reiner estava à frente do Governo do Estado, quando o governador estava afastado, e agora depois o governador retomou, depois do julgamento do segundo processo de impeachment, o governador Carlos Moisés voltou ao comando do Governo Estadual, e a partir desse momento ele determinou dentro do Governo do Estado uma revisão desse projeto do SC Mais Renda, do auxílio emergencial estadual, que levou à apresentação dessa emenda que altera, que amplia esse processo, essa iniciativa do auxílio emergencial estadual. Inicialmente estavam previstos 600 reais de auxílio para pessoas em situação de vulnerabilidade social, e também para pessoas que perderam emprego nos setores mais afetados pela pandemia, setor de turismo, restaurantes, pessoal da área de eventos. Com essa alteração que os representantes do Governo do Estado trouxeram ontem, esse auxílio será ampliado de 600 para 900 reais, pagos em três parcelas de 300 reais. A gente tem uma sonora, a gente ouviu o secretário de Desenvolvimento Econômico, Luciano Buligon, falando sobre quais pessoas devem ser beneficiadas por essa iniciativa. Os benefícios são para quem não recebeu, e são famílias e também desempregados. Os benefícios são encaminhados para os CRAS, que são o Cadastro Único do Assistente Social, e justamente para quem nunca recebeu nenhum auxílio, e para as pessoas que estão desempregadas, dentre outros critérios que a lei vai esclarecer agora em seguida. Bom, lembrando que, assim como o secretário Luciano Buligon falou, a ideia é beneficiar as pessoas que estão cadastradas no Cadastro Único de Programas Sociais aqui em Santa Catarina, e que não receberam auxílio emergencial federal, e também os trabalhadores de setores que perderam emprego nos setores de turismo, eventos e também restaurantes. A proposta, a emenda que o Governo do Estado trouxe ontem aqui para a Assembleia, incluiu também os trabalhadores do transporte coletivo, que também perderam emprego em função da redução da circulação de pessoas. A expectativa do Governo do Estado é que 67 mil famílias sejam beneficiadas, incluindo esse pessoal que tem, esse grupo de vulnerabilidade social, e também os que perderam o emprego. Também é um projeto de lei que provocou, também é um projeto de lei que tem uma demanda forte dos deputados, que foi apresentado aqui, é o que prevê a destinação de 100 milhões de reais para iniciativas de combate aos efeitos da estiagem aqui em Santa Catarina. A ideia é que esses recursos sejam destinados a estruturas para reserva de água, como cisternas em propriedades rurais aqui no Estado. O secretário da Agricultura, o deputado licenciado Altair Silva, falou com a gente sobre como esse projeto deve beneficiar o setor primário em Santa Catarina. O Governo quer, a Secretaria da Agricultura e os deputados estaduais de Santa Catarina querem que toda propriedade rural tenha condições de reservar água na sua propriedade. Por isso, esse recurso é muito bem-vindo, principalmente se considerar que nos últimos três anos nós estamos vivendo um período de estiagem contínua. Por isso, a união do Parlamento catarinense, do Governo do Estado e da Secretaria da Agricultura criando esse programa de reservação é um importante passo para o desenvolvimento da agropecuária catarinense. E certamente, água é vida e com água reservada na propriedade, os rendimentos serão muito maiores. Bom, e o Governo do Estado também trouxe uma proposta de emenda à Constituição que busca agilizar o repasse de recursos do Estado para as prefeituras que também devem beneficiar no futuro eventuais necessidades de repasse de recursos do Governo catarinense para ajudar prefeituras nas localidades prejudicadas pela estiagem. O Governo também apresentou uma PEC para incluir, para dar mais capilaridade às ações do Governo do Estado voltadas para a promoção da inovação. Essas quatro propostas, o deputado, depois de receber as propostas, o presidente da Assembleia, o deputado Mauro de Nadal, disse que a Assembleia, que o Parlamento deve dar celeridade, mas sem abrir mão do amplo debate sobre essas proposições. Vamos ouvir o que disse o presidente da Casa. Na verdade, o papel é institucional, ou seja, essas matérias tiveram já uma conversa antecipada com o Governo e o Parlamento de Santa Catarina e agora é claro que nós vamos permitir essa ampla discussão nas comissões representativas aqui da Casa e essas comissões, é claro que dentro do poder de organização e trabalho de cada uma delas, estipular prazos, permitir com que entidades possam sugerir sobre projetos, se assim for o interesse da comissão, e fazer com que tenha o fluxo mais rápido possível aqui dentro para que possamos atender Santa Catarina de forma mais ágil. E as nossas redes sociais têm mais um destaque, Thiago? O que você destaca agora? Certo, então nós temos um assunto bem importante, que é o oxigênio nos hospitais. Um projeto de lei já aprovado aqui na LESC visa facilitar a compra e diminuir os custos do oxigênio hospitalar para o tratamento da Covid-19. Na prática, a proposta aprovada, ela zera a cobrança do ICMS nas operações internas, no transporte e na importação do oxigênio medicinal. Então, se você quiser saber mais sobre isso, você pode acessar a Assembleia SC lá no nosso Instagram e ficar por dentro de todos os PLs que são aprovados aqui na Casa. Thiago, muito obrigada. E só uma informação de última hora, olha, hoje tem a estreia do Papo de Ideias, que é uma conversa com as cinco deputadas estaduais aqui do Estado, é um evento da bancada feminina, em parceria com a Escola do Legislativo. Claro, o objetivo é aproximar os eleitores das nossas parlamentares. Primeira palestra hoje, então, a partir das cinco, será com a deputada Ada De Luca no Facebook da Escola do Legislativo. João, obrigada pelas suas informações. Ficamos por aqui, vem aí, então, a nossa sessão ordinária dessa quinta-feira. Bom dia. E aí E aí E aí E aí